Aqui, eu deixo já água para os bonitos, tem ração aqui, se bem que eles comem, olha lá, tinha uma cama aqui, né, bonitos, cadê a cama de vocês que só ficou agora só a madeira da cama, rasgaram a espuma toda, hoje eu tive que tirar a espuma, agora eu vou ter que recomendar outra espuma, aí eu lavo aqui direto, 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 eu lavo isso aqui, dos bonitos, né, bonitos, e aqui fica lavado, o tempo todo isso aqui é lavado, todo santo dia eu lavo isso aqui. Você quer aparecer como eu estou? Estou gravando, a pessoa nem bonita não está, e eu, né, se nem eu, o seu cachorro não é, esperar ali. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, muitas vezes, vai ficar lavado, as pessoas só trabalham com este filho, mas eu não quero ver a vida que existe para você, né. Meu Deus do céu. Aqui uma história tá curada Cinco fio na barriga, tudo isso eu me lembro As cenas de um filme Pune isso aí no chão É Era só pra você ver ali Bora Dá tchau aí Você deveria ter saído mais alegre Você tá cansada? Você tá cansada não? E as crianças falaram Oi pessoal Tudo bom com vocês? Hoje eu vou Olha esse cabelo, não cercou Hoje eu vou lá na piscina da minha banca Gente, semana da criança E a semana da criança pra Lise vai começar assim Hoje ela já vai ter banho de piscina Eu não voltei lá pra acompanhar Mas eu vou estar mostrando pra vocês o que ela está levando Aqui tem uma nécessaire Necessaire? Calma Aqui tem um lanchinho Tem um lanchinho extra É protetor de corpos e de rosto Você tem que ficar lá Protetor de corpo, protetor de rosto E aqui tem a roupa para o banho Que é um conjuntinho Short com luz da protetora térmica Toalha Toalha e peça extra de roupa Tem calcinha aqui, tá? Então essa vai ser na segunda-feira Para a Lise Né Lise? É Vou estar aqui voltando Porque ela já está quatro de saída Hoje a tarde ela tem diversão Banho de piscina Eu disse que eu não vou sair Então vamos ver aí, tá pessoal? Já Vamos aqui que vai ter reservada a semana aí A semana da criança Oi pessoal A pessoa está deitada Daqui a pouco a gente pensa o que? Vou levantar e vou ali Em uma região Aqui do lado Aqui do lado Eu vou Tá tudo bem? Sério? Vou ver se Calma mulher É gente Eu vou voltar aqui A falar com vocês Porque Estou deitada aqui no piso Né? A Lise Deu uma crisezinha de tosse Mas está tudo bem Eu vou reunir em uma região Aqui ao lado Para pesquisar já Decoração natalina Será que eu acho alguma coisa? E já vem É bem tarde Já são quase duas da tarde Eu espero a Bruna chegar Para ela almoçar E a gente vai pegar Essa trilha aí A Lise ela não quer ir Ela vai ficar na casa Da outra avó dela E é isso Segundou, né? Segundou na Mas esse vídeo Eu vou para vocês aí Na quarta-feira Mas hoje é a segunda E hoje eu não tenho Muita coisa para fazer Mas certamente Quarta-feira Eu dou continuidade Desse vídeo Ou gravo um pouquinho lá Mas quarta-feira Dou Seguimento aí Desse vídeo Olha a pessoa Tendo problema com o cabelo Gente, levantei Vim me ajeitar Dá uma melhorada Aqui na beleza da cara Para ir na rua Mas eu estou tendo Problemas com a franja Olha para isso aqui Gente do céu O que se faz com a franja Quando está assim? É parado nela? Olha para isso aqui Ai, meu Deus do céu Eu não dou dicas de cabelo Para ninguém Porque nem eu Estou conseguindo Consertar a minha Minha bucha Vamos ver o que acontece Eu vou na rua ali Gente do céu O negócio aqui não está legal Não está Olha que marmota Vou prender, né? Olha para isso aqui A pessoa começa a passar Os maus bocados Com uma franja Olha para isso aqui Colocar um peso aqui Ai, que franja Descompensada A franja hoje Está descompensada Quero ir ali na rua Levar vocês Estou Em busca A casa Não é a caça de talento Tá, pessoal? Ô, menina do céu É a caça de Achadinhos para casa Para o Natal Vamos ver, né? Se a gente acha Alguma coisa Solta de olho Aqui na franja, gente Porque está Está descompensada Unha por fazer Cabelo por fazer Samo no selho Por fazer E a pessoa está como? Atrás de coisas Para casa Manda o meu cabelo Suas madeixas Seus cachos, né? É Aude Está doendo Poxa Está doendo? Ai É Está doendo Meu Deus, mulher Como que a gente vai gravar isso? No canal, mulher Passar desodorante Aqui, ó Não, esse é do que eu vou Mas é Tem que passar o seu de bebê Qual é o meu? Olha lá Os bonitos Os rascos Chegou A pessoa está saindo Volta Porque tem que pegar O documento Dos bonitos Nenhum saiu com carteiro Bonito Boa tarde Boa tarde Deus, salve Boa tarde 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.